Levantou as três da manhã de uma qualquer feira Acendei a espiriteira pro café Todo dia é assim antes do sol Corre o barco em duas vozes De titofenar que o mar acertou Seu valor Sétimo é das praus E voou A turma do trecho de Alon É a linda linda 116 Lona preta, placasena E um monte de chá da comida em uma estrela Vem carvão, glória local, vem feijão Vem trinçar, vergalhão Vem cinza, maço e fogo Vem a bolha, fatura, torção Cervical e final vai a mão Vem corte no ombro mais forte Que eu põe toneladas ao chão O açude é a paga do país É a linda linda 716 Feito um dia mais ou menos Sem dizer um partido entre ele e mais três Vem carvão, glória local, vem feijão Vem trinçar, vergalhão Vem cinza, maço e fogo Vem a bolha, fatura, torção Cervical e final vai a mão Vem corte no ombro mais forte Que eu põe toneladas ao chão O açude é a paga do país É a linda linda 116 Feito um dia mais ou menos Sem dizer um partido entre ele e mais três O açude é a paga do país 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 O que é isso?